Vamos trazer as escalações rapidamente, começando pela equipe do Jaraguá com João Neto, Leco, Torres, Johnny e Pesca, equipe comandada pelo Fernando Malafaia. Do outro lado, Santo André Entelli, do professor Sidão, com Caio, Gleidson, Gleison, Rize e Tom. Vem com algumas mudanças aí em relação à equipe que jogaria mais cedo. Tudo pronto! Rola a bola em Jaraguá do Sul, saída é da equipe paulista, o Santo André Entelli de uniforme branco com detalhes em preto. O Jaraguá com seu tradicional amarelo e preto. Tentativa da bola esticada, mas a saída é sua quadra de defesa. O Dio tem sido um dos principais jogadores, né? Vai a bola cruzada, Leco! Para a defesa de Caio, uma panca, dá-se! Que defesa do goleiro do Santo André! Olha só, o Johnny botou na medida. E o Leco, né? Ele adora essa bola de primeira. Que categoria e que defesa do Caio. Olha o Bruninho na escapada, tenta o passe por dentro, o corte do Leco agora no 3x2. É contra-golpe de Jaraguá, bola pela ala esquerda, Leco! Gol do Jaraguá! Leco é o nome do gol! Num contra-ataque rápido a bola por dentro. O tapa na ala esquerda, Leco deixa o marcador na saudade no contra-pé do goleiro. Agora um, Jaraguá! Zero, Santo André em tele, tem gol de craque, tem gol de capitão, tem gol de Leco! Sandrinho Falseta. O Leco, né? Que faz multifunções, né? O Leco defende, o Leco passa, o Leco... Siga a gente, a gente vai estar seguindo de volta, faça o seu stories, vamos estar respondendo, vamos estar falando da galera. E o jogo não para. Começa o segundo tempo, sai da equipe do Jaraguá, tenta a posse de bola pela ala esquerda, veio o desarme, a posse de bola é de novo do Santo André em tele. O Tom botou na frente, falou, bate na massa. Bateu cruzado, o goleiro João Neto se esticou para defender e o gol! Gol do Santo André em tele! Tiago Cabeça é o nome do gol! Na cobrança rápida de escanteio, não encontra a bola o João Neto e o artilheiro, o cheiro do gol! Tiago Cabeça empata agora um a um no placar. Sandrinho Falseta, olha o Cabeça aí! Cabeça, artilheiro, né? Fazendo o seu quinto gol na LNF, com a camisa do Santo André em tele. O pivô, Tiago Cabeça, muito experiente. Homens na barreira, vem a movimentação, Dio passou, bateu para o gol, a tentativa do Felipe, a sobra do Jaraguá por dentro, toque! Espetacular, Caio! E na segunda bola foi muito bem o Mancini! Salvando o que seria o segundo gol do Jaraguá! Que lance espetacular, Sandrinho! Que coisa linda é o futsal, né, Vinícius Rodrigues? Olha lá, finalização do Felipe, o Caio pegou com o pé, ela voltou, sobrou para o Torres. O jogador do Santo André em tele deu um carrinho, o Israel, a bola subiu e aí ficou aquela indefinição. Se vai o Caio, olha lá, ó, Torres, a bola bateu no Israel e aí o Riz e o Caio ficaram na indefinição. Por muito pouco, o Johnny não foi da LNF 2021 até aqui. Cabeça tá chegando! Cabeça fez o seu quinto gol, né? Aí a jogada, Torres no travessão, a bola vai por cima, vai... Fora dessa lindíssima arena, aí dentro deve estar mais quente, porque o jogo tá bom. Olha o Dio, grande jogado, passeará para o Pirulito, Caio! Que jogada do Dio! Ela chegaria para o Pirulito, só botar lá dentro, Caio tava ligado, se esticou todo, mandou pela lateral, é posse de bola para o Jaraguá. E eu falei agora há pouco que o Dio tava meio apagado no jogo, né? O Dio que é um ótimo jogador e ele falou, não tô não, comentarista, olha eu aqui, ó. Já fez uma baita jogada individual e um lindo passe. E agora tentou meter uma caneta, a arbitragem diz que não houve nada, vem contra a golpe, olha o Santo André, o tiro cruzado, bola pra fora! Bateu forte no chão o Tom, essa bola... Bem, já trave no Jaraguá, quase, quase, pinta virada, Sandrinho! Agora quem fez uma transição muito veloz, né, da quadra de defesa pra quadra de ataque, foi a equipe do Santo André Inter. Olha lá, Vini. E vem a bola cara a cara, passa e não consegue o tiro cabeça! Mas não pode, né? Duas ótimas oportunidades pra equipe do Santo André Inter e não pode desperdiçar, né? A primeira é um contra-ataque e aí o Tom trouxe, fez que ia fazer o passe pro Mancini, trouxe pra sua perna direita e acabou... Agora tá bem mais calmo, tá bem mais tranquilo, né? Olha o Dio com seu badil, bate pro gol, ela vai pra fora! Tá entrando esse jogo de pivô, né? Agora era o Pesque ali, o Dio, muito espaço, né, pro jogador do Jaraguá levantar a cabeça e achar o pivô. Quando o Thiago Selbar tava na quadra, o Thiago fez bem essa função, agora voltou o Pesque... Quem é que pega? Abre o jogo pela ala esquerda, Pesque. Encara a marcação de frente, o tapa pra defesa de Caio! Que visão de jogo no Pesque, o Caio salva de novo, Sandrinho! Pesa linda, né? É, o Pesque é pivô, o Pesque é pivô, mas olha o passe que ele achou em diagonal, ó. Pesque, vamos nos aproximando dos 5 minutos finais e outro bolão do Pesque, Caio! O Torres tava fechando por ali, e se o Torres calça uns dois números a mais, ele chega nessa bola, hein? E o Pesque se revelando no jogo de hoje, um armador de jogo, né, um passador... Aí a bola esticada, Charopinho na cara do gol, perdeu! Perdeu! Perde um gol, cara, cara, o Charopinho! E ganha de brinde um cartão amarelo, não pode perder um gol desse, Sandrinho. Já é a terceira chance claríssima que perde a equipe do Santos André Entelli, né? Lógico que a gente tem que dar mérito também pro João Neto, que saiu fechando muito bem o ângulo. Tá expulso, Sandrinho, ele já tinha. Segundo amarelo, o Charopinho vai pra casa. Olha o prejuízo, ó. Perde o gol e é expulso. Perde o gol e ainda toma o segundo cartão amarelo, porque realmente ele mereceu o cartão amarelo, ó. O Leco roubou, ó. Ele derrubou o Leco por trás, ele já tinha o cartão amarelo, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo. Então, prejuízo enorme, ó. Deixou de fazer o gol e aí depois cometeu a falta, tomou... Jogo pela frente com um a menos. Johnny, acionando a bola de meio no fundo. Pes que tenta ajeitar, sai nos pés. O Caio tá fazendo uma grande partida, hein, Sandrinho? O Caio tá fazendo uma baita partida. Fechadinho o time do Santo André, o tiro pro gol. Ela passa à esquerda do gol, defendido pelo Caio. Lembrando que após passados dois minutos cronometrado, né, o Santo André Interi pode botar o seu jogador de volta. Caso a equipe do Jaraguá do Sul faça o gol antes dos dois minutos, aí Santo André também pode voltar. No ano passado, pra equipe do Magnus. Monstro, hein? Aí o erro na saída, vem contra-golpe na cara do gol, perdeu também! Perdeu um gol, cara, cara, o Glendson! Era ele, o goleiro, a bola e o gol, e ele perdeu! Pes que bota no fundo a bola cruzada, vai embora! LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online! Umbro é futsal, futsal é Umbro! Jogador a mais, né? Tem no cinco contra três agora, por dentro, tiro pro gol! Defendeu de novo o Caio, tenta num 5x3, o Jaraguá e não consegue! Jaraguá com dois jogadores a mais agora, né? Porque a gente lembra que o Xaropinho foi expulso, então o Santo André Interi tá com jogador a menos. Então o Santo André, nesse momento, tá defendendo com o Cristos Rodrigues. Vamos lá, emoção até o final! Emoção até o último minuto, por enquanto, Caio, um dos nomes do jogo, a bola por dentro, tiro! Caio defendeu, o Leco tenta, tira a defesa! Caio, on fire! Bala à direita, Leco, de frente pro gol, tento de um novo, pivô, Johnny de novo, pela esquerda, 10 segundos finais! Aí o Leco, perna esquerda, bateu! E a bola vai pra fora, o Santo André se segura, Sandrinho! Vai acabar o jogo! Que partida desse aí que tá com a bola nas mãos, né? O Caio. Vai acabar o jogo, 3 segundos! E no segundo tempo, as melhores chances de gol, as chances mais claras, foram pra equipe do Santo André Interi. Aí o lançamento! É na base agora da Hail Mary! Acaba o jogo! Fim de papo na Arena Jaraguá! O Leco reclama, queria mais alguns segundos, a arbitragem chega por ali. O pessoal do Jaraguá quer mais um lance, o pessoal do Santo André não. Fim de papo! Um para o Jaraguá! Um também para o Santo André Interi. Um pontinho pra cada lado, um golzinho pra cada lado. E que final de jogo, o Santo André se segurando do jeito que deu. Um ponto pra cada um, Santo André.